Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Agora eu vou botar um cafezinho aqui, né, gente? Hoje é um cafezinho preto e um biscoitinho com manteiga. Outro dia teve um comentário dizendo assim, ah, isso é margarina. Se você não sabe, gente, margarina, pra pobre margarina é manteiga. E a qual tem gosto de manteiga, viu? Aí, já cheguei aqui, já cuidei da avó. Já dei banho. Já dei o remédio da manhã, já dei o café. A avó tá dormindo. Agora eu vou tomar um cafezinho com vocês. A avó é um monte de pessoa, gente. Tá dormindo, ó. Sabe um bebê? É o meu bebezinho. Ela... Tem dia que ela tá fina de conversar. Tem dia que ela não tá fina de conversar. Ontem, na parte da manhã, ela queria bater papo. A avó... Hoje, a pinca da família vem aqui. Eu vou até relatar isso. Porque a avó tá ficando com a online. Né? Eu não sei se hoje ela vai receber a consulta da médica, da enfermeira ou das duas juntas. Então, é assim... Ontem... Na parte da manhã, ela tava lúcida. Conversando que é uma beleza, sabe? Aí... Ela dormiu. Parece que dá um apagão quando essas crianças... Eu chamo de crianças, avó. Tá? Quando essas crianças dormem, gente. Aí ela dormiu. Aí eu acordei ela. Meio de meio. Porque tinha aqui uma medicação dela. Meio de meio. E eu falei... Eu vou vir a hora do remédio e vamos almoçar. Aí a minha cara senta. Almoçar essa hora? Tá cedo, menina. Eu quero meu café. Eu falei... Vó... Eu tô lá com o meu café, avó. Agora eu dou o meu. Entendeu? Aí coisas assim, né? Eu sei, gente. Porque... Minha avó... Quem cuidou da minha avó foi eu. Minha avó tinha Alzheimer, tá? Ai, acabou de comer. Viu? Eu também disse... Ah, eu preciso tomar um banho que eu preciso trabalhar. Porque Alzheimer... Ele faz assim, dá atrás, tá? Lembra de coisas do passado. Tem um pouco de dificuldade... De viver o agora. Eu sei que eu tô bem. Muito feliz. Graças a Deus. Vocês vão ter essa unha de tantos nãos que eu recebi. Quantas vezes eu fiquei triste. Mas eu não desisti. Mas eu não desisti. Não desisti. Perceberia e tô aqui. A mãe vai lá na cabeça. A mãe, eu tô em casa. Eu não trabalho nem sábado nem domingo. Sábado e domingo nem a folga. Da folga do domingo da noite. Aí sábado e domingo é outra cuidadora. É folguista. É folguista que você fala. Então, ela trabalha sábado e domingo. Eu digo assim. Né? Então, tá demorando. É que Deus tá preparando. Porque se eu fosse trabalhar de noite. Se eu for, apareceu a oportunidade de trabalhar de noite. Ou em outro lugar. Vou trabalhar segunda. Final de semana, sabe? Os não, os que eu recebi. Por que será? Eu não sei. Deus sabe, né? Eu fiz uma vaga de emprego num hotel. Pra trabalhar de camadeira. Eu saí de lá arrasada, né? Arrasada, gente. Mas hoje eu fico pensando. Se eu ficar andando no hotel. Lá no motel, né? Eu ia ter que trabalhar trabalhando de noite. Porque a vaga... O desespero era tão grande que eu não consegui um trabalho. Que eu fui até me cansar de estar a vaga de noite. A gente nem pensa, né? Quando tá no desespero, né? Conta, aluguel, pagar essas coisas. Só quem vive é que sabe, gente. O desespero que há de você lutar. Mas chegou no dia do aluguel e você não tem o dinheiro pra pagar. Meu Deus. É muito complicado. Ali. O que eu já tava pensando? Se eu estiver sabendo no hotel. De dez às seis da manhã. Folga corrida. Você quer folga corrida? Uma semana só folga na segunda, outra na terça, outra na tarde. E assim vai. Só adiante a um domingo no mês. Nunca folga sábado. A minha filha tá sempre dormindo sozinha. Ou então praticamente minha filha é morar na irmã. Isso aí vai tá comigo que dá de semana. Sabe? Não. Deus sabe de todas as coisas mesmo, sabe? Às vezes a gente fica assim triste, chateada, né? Porque as coisas acontecem da maneira que acontecem. É que a mulher me humilhou lá. Mas nem assim desistiu. Continuei lutando. Buscando. Orando. Pedindo a Deus. E ele me honrou, gente. Olha. Sua gratidão. E hoje em dia eu tô aqui. Um trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta. Amanhã. Amanhã eu tenho curso. Mas é quatro horas da tarde. Então... Dá pra me estudar. Dá pra fazer meu curso. Minha filha não fica sozinha. Minha filha dorme comigo. Né? Eu acordo de manhã. Dá um beijinho no rosto. Ela fala. Mamãe tá indo. Aí ela acorda. Mais tarde. Deve tá acordando agora. Umas oito e pouca. Nove horas, né? É. O vídeo chega mais tarde pra vocês, gente. Porque é aquele processo, né? De internet. Se você vir, né? Aí ela levanta, arruma a cama. Dá uma varridinha ali na casa. Se tiver um pratinho outro que ela mesmo quis sugerir do café, ela lava. Vai pra escola. Hoje ela vem pra casa. Que ela chegar... E eu tô chegando logo atrás. Dias de... Que eu tiver ido pra escola. Ela vai sair da escola. Vai lá da minha filha. Quando eu sair do colégio, eu vou. Passa na minha filha. Pego ela. E vamos nós duas juntas pra casa. Esse foi o nosso café de hoje, gente. Um biscoitinho. Um espalho, bolacha. Aqui é creme, claque. Com manteiga. Um cafezinho preto gostosinho. Vou ficando por aqui. Beijando o coração de cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigada a todos que oraram e torceram por mim. Sou muito grata a cada um de vocês, tá? A Deus me ilugar, né? E a vocês que sempre estiveram aqui comigo. Me apoiando. E acompanhando aí meu sofrimento. Gratidão a cada um, tá? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.